Uma operação que acontece em todo o Brasil e que visa o combate e a agressão contra a mulher. Em especial, os casos de feminicídio, que infelizmente são recorrentes aqui em Franca. Joga na tela. Olha, durante esta operação, policiais civis e militares vão realizar prisões, apreensões e também cumprir medidas protetivas, na verdade, solicitar e conceder medidas protetivas de segurança. Essa é a primeira vez que a operação vai tratar também dos crimes de feminicídio, que é quando uma mulher é assassinada pelo simples fato dela ser mulher. Esse crime pode resultar em uma pena que varia entre 12 e 30 anos de prisão. Essa operação segue em todo o país até o dia 27 de setembro, com ações preventivas e também com ações repressivas, para combater todo tipo de violência contra a mulher e também para conceder a população. E olha, no ano passado, na primeira edição dessa operação, participaram mais de 108 mil profissionais em todo o país, com a prisão, com 14 mil prisões e o atendimento de 127 mil mulheres. E é sempre bom lembrar a importância da denúncia, Eliane, para todos. Então, se você é vítima de algum tipo de violência, você mulher é vítima de algum tipo de violência, ou se você consegue perceber alguém, conhece alguém que está sendo vítima desse tipo de violência, faça uma ligação para o DISC-180, que é contra a violência contra a mulher, ou ainda para o 190, 193, ou procure a delegacia mais próxima. É sempre muito importante as denúncias. Franca tem aí uma rede de apoio, de proteção às mulheres e as denúncias, elas têm que realmente serem feitas e apuradas e os criminosos punidos.